Música O PAI, Programa Alesc Inclusiva, acaba de completar 10 anos. O programa de estágio, criado no dia 18 de julho de 2013, treina e capacita jovens com algum tipo de deficiência para atuarem nos setores administrativos da Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, eles são preparados para o mercado de trabalho. O Junei é um dos estagiários do PAI. Com deficiência visual, ele cursa a Faculdade de Administração e atua no gabinete do deputado doutor Vicente Caropreso, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para o estudante, o estágio foi uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional. Onde você consegue estar demonstrando as suas capacidades, seus conhecimentos ali no seu dia a dia, tendo esse conhecimento com os nossos representantes legislativos, como os deputados aqui no Parlamento Catarinense. Isso é fundamental. Abriu bastante a minha mente, não só como pessoal, mas como profissional, consigo ver a política entre os dois lados, não só como cidadão, mas também como está estagiando aqui no Parlamento Catarinense. E qual a sua expectativa agora, com esse estágio, depois desse estágio, para a sua carreira profissional? A minha expectativa é crescer profissionalmente, eu acho que isso vai ajudar muito a minha carreira, nesses dois anos aqui na Assembleia Legislativa, tendo vários conhecimentos parlamentares e projetos de leis, acho que vai ser bem importante para a minha carreira futuramente. Para participar do programa, o interessado precisa ser maior de 16 anos, morar na Grande Florianópolis e estar cursando nível médio ou superior. O estágio tem duração de um ano, prorrogável por mais um. A seleção é feita pela Coordenadoria de Estágios Especiais e pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que mantém parceria com o Parlamento, dando assessoria para o desenvolvimento do programa. A Miriam é a coordenadora de estágios especiais da Assembleia Legislativa e explica que o jovem selecionado recebe uma série de benefícios. O programa contempla a Bolsa, que é nível médio R$ 1.055, mais R$ 600 do cartão alimentação e mais o auxílio transporte, no valor de R$ 150,00. E o nível superior, R$ 1.233,00, mais o auxílio transporte, também de R$ 150,00, e mais o cartão alimentação de R$ 600,00. Isso por quatro horas diárias, ou seja, 20 horas semanais. Ao longo desses 10 anos, vários jovens já passaram pelo programa. Atualmente, o Alesca Inclusiva conta com seis estagiários e no próximo dia 16 de agosto recebe mais cinco. O programa atende estudantes com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. O Felipe, de 20 anos, tem síndrome do X frágil. Ele cursa a faculdade de pedagogia, conseguiu uma vaga na própria coordenadoria de estágios especiais e conta que vem evoluindo muito desde que conseguiu esta oportunidade de treinamento. Gosto muito do pai da coordenadoria de estágios especiais. Família, né? Trabalho bastante, pego bastante coisa dentro do pai. Trabalho lá há muito tempo. Gosto de trabalhar dentro do pai. Mostra-se muito bom do pai para mim, dentro da coordenadoria. Você acha que você evoluiu depois que veio para cá? Sim, bastante. Bastante mesmo. É importante para você? É, bastante. Para a Miriam, a iniciativa vem se mostrando importante tanto para os estagiários quanto para os servidores do parlamento. O Alerski Inclusiva é um programa que vem a somar para a Assembleia e para toda a sociedade, porque é uma troca muito grande que a gente tem de experiência e de trabalho com eles. É uma avaliação muito positiva, porque veio a somar para toda a sociedade catarinense. No final, todos nós ganhamos, né? Todos nós somos presenteados com essa convivência diária que temos com eles. Todos nós crescemos juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri